A busca do vídeo está um pouco alto, estou falando um pouquinho alto, seria o que eu ensino a passar carne, o abacaxi para os alimentos, e fazer vídeos tipo, posto de vlog e podcast. Então, espero que vocês gostem, o vazio é meu nome é Rick e faça o vídeo. Vários e vários tipos, este aqui é uma série de vídeos que foi indicada pelo canal do E são os salvos, meu, espero que vocês gostem, o vazio é desse aqui, e que respeitem o vídeo, e que deixem o vídeo vocês no meu nome, e que eu venho a falar com as portas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí